Vamos com o Arthur, que é o bebê, está aqui no golo do pai E a Fabiana, por gentileza O pai está esperando aqui, por gentileza, para encontrar com eles aqui no sul Pode ficar aqui na sul, por gentileza 93657 Estou aguardando você aqui Esquadrilha da Fumaça prevista para 16 horas Obrigado